Eu estou com o Sr. Francisco aqui, morador do sítio Buqueirão, onde ele é um dos que mais sofre com a falta de água na sua casa. A empresa que tirou a terra daqui da região do sítio Buqueirão para fazer a terraplanagem, quebraram os canos dos poços profundos. E os moradores estão sem água há mais de seis meses. Conte para a gente aí como é que aconteceu. A pausinha que é isso. Eles comentam que o I4, para meter na minha frente, era em contato de José. O Sr. O seu, o seu, o seu permiteu que ia canhar a terra e ia botar todo cano, ia deixar normal os canos. E nada disso aconteceu. E a comunidade é que sofre? Nós que sofremos com a mão quebrada, botando água nos baldinhos, numa carrozinha. É a solução. Então o Sr. pede providência, com urgência, né? Eu peço, peço para o pai entrar nessa encarnação. Eu vivo trabalhando doente. E a comunidade toda sofre? Toda sofre. É nós tudo, é nós tudo. Aqui nós sofremos a falta de água. São três, são cinco casas aqui. Que depende da água do poço profundo. Da água do poço. Que não vem para nós. Aí nós carregamos água na cabeça, tem uma mulherzinha dali, que carrega água. Eu acho que elas é arrebentada e carrega a bota d'água. O Sr. já esteve na prefeitura, falou com o pessoal da prefeitura. Na realidade, a culpa não é da prefeitura. É das máquinas que quebraram a tubulação, né? O chefe, o chefe que permiteu, não sei se para a gente pôr, ele permitiu que ia arreitar tudo. E nada arreitou. E até agora nada, né? Nada, nada. E o Matambuco que ele permiteu arreitar, não arreitou. Tá bom. Muito obrigado então.